Se vai bora! Se vai bora, mais americano do canal aqui, trazendo o nosso professor, o Sean, professor aqui da CEDA College. Ele vai falar um pouquinho pra vocês como é que vocês podem aprender inglês de uma forma mais efetiva, de uma forma mais rápida. Ele é americano, né gente? É professor de inglês e manja do assunto, né amor? Isso. Antes da gente contar tudo pra vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, bota suas dúvidas, que a gente vai voltar com outros professores aqui também. A gente vai falar sobre o sotaque Irish futuramente. E você fica aqui atento no canal pra poder compartilhar com a gente. Você entende alguma coisa que nós dissemos? Um pouco. Um pouco, muito bem. Eu posso entender alguma coisa, mas eu já aprendi a estudantes portugueses há muito tempo. Realmente, Sean. Fala um pouco sobre você. Ok, então eu já aprendi na CEDA College desde 2014. Eu já era jornalista antes, por um tempo muito curto. Como nós, como vocês. Eu trabalhei para o Boston Globe, é uma notícia, não sei se vocês já ouviram. Onde você é? Eu sou de Brooklyn, originalmente. Portland? Não, Brooklyn. Brooklyn. New York. New York. Oh, muito bom. E por que você mudou para o Irlanda? Essa é uma longa história, mas uma longa versão. Eu me mudou aqui estudando. Eu era um estudante de exchange, e eu gostei. Eu gostei. E vou voltar para trabalhar para o Boston Globe, como eu menciono. Mas, na minha cabeça, eu ainda queria estar aqui. Muito bom. Então, quanto tempo você trabalhou como professor? Ah, seis anos. Seis ou sete anos. Seis anos. Então, são difíceis para aprender um novo inglês. Eu faço. Sim. Então, dê algumas dicas sobre como você introduz a nova língua em sua vida. Ok. Eu quero dizer, há muitas maneiras diferentes. Não há certo ou errado para aprender inglês. Muitos estudantes começaram com videogames. Muitas pessoas começaram com assistir programas. E isso fica interessado. Talvez você assiste um programa e você não pode entender tudo que a pessoa está dizendo. E isso te faz mais interessado. Você quer saber exatamente o que eles estão dizendo para aprender o dialogo. Isso é uma boa maneira, porque muitas pessoas não gostam de ler grandes livros. Não gostam de estudar apenas gramática. E dê-nos uma primeira dica, por exemplo. Você disse para nós que você escolheu algo interessante, certo? Mas, se você estiver no Brasil, o que eu preciso fazer antes de eu chegar aqui na Irlanda, por exemplo, para estudar um pouco? Então, se você quiser estudar inglês, se você quiser ter alguma forma de educação formal, Eu acho que o melhor lugar para começar é o seu ouvir e o seu falar. Essas são as duas coisas mais importantes. Porque quando você vai fora, você vai precisar... A sua primeira experiência, quando você chegar no aeroporto, tudo vai ser em inglês. Então, você vai precisar entender as básicas antes de você chegar à Irlanda. Você escuta muito, mesmo que você não entende nada. Exatamente. Porque todo mundo disse para nós, Eu escuto um pouco de radios, um pouco de podcasts, mas não entendo nada. Eu não entendi o que ele falou. Mas isso é uma boa maneira de começar. Sim, é uma boa maneira de começar. E se você está assistindo televisão com subtítulos, eventualmente, você vai precisar sair desses subtítulos. Então, você vai precisar chegar ao ponto em que você pode assistir o programa sem ter que ler tudo. É muito comum para os brasileiros dizer Oh, eu não entendo, mas eu não posso dizer nada. Como ser natural, falar inglês? Porque para nós é muito difícil. Nós podemos pensar sobre isso, mas quando nós começamos a falar, Oh, meu Deus, eu não consigo. Uma boa maneira de tirar os nervos de falar é se você tem um amigo que vive em outro país, você viajar um vídeo ou um FaceTime, você fala inglês algumas vezes por semana, talvez uma vez por semana. Essa é uma boa maneira de praticar em falar. Porque se você vive em um país em que o inglês não é muito falado, vai ser muito difícil conseguir essa prática que você precisa. E qual é o seu típico para estudar o começo? Eu começo agora e não falo nada. O que eu preciso fazer em inglês, por exemplo? Quando eu vim para o Arnaldo, eu não falo nada. O que eu preciso aprender primeiro? Se você está interessado, você vai aprender mais rápido. Então, se esse interesse é jornalismo, como você está. Você está interessado em jornalismo. Então, você lê as notícias? Você acompanha com o que está acontecendo no mundo? Essa é uma boa maneira de começar, porque é algo que você está interessado, então você vai pagar mais atenção e você vai ser motivado. E no Brasil, as pessoas dizem, Oh, eu não sei nada em inglês. Como eu posso entender a classe na escola? Então, eu acho que os professores preparam para fazer qualquer coisa para as pessoas para entender o inglês. Para entender. Sim. Como você faz isso? Porque você tem um começo e você não sabe nada. Isso é certo. Eu ensino muitos começadores. Meu primeiro ano e meio de ensino em inglês foi apenas começadores. E eu tive muitos alunos do Brasil. Muitas vezes, o que ajudaria é que alguns deles não tinham inglês na escola. o que ajudaria é se eles não estavam dispostos de fazer erros. Então, se eles não estão dispostos de fazer erros, tudo vai estar bem. Porque você vai fazer erros no começo. Você não vai sair capaz de dizer tudo. Isso começa com pequenas coisas como, Olá, como você está fazendo? E você trabalha seu caminho. Em seis semanas, você começa a dizer coisas como, Olá, professora. Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? O melhor é muito rápido. Mas você não fala português. Como você ensina as pessoas a entender o inglês? Porque você não fala português. Porque no Brasil, quando você tem aula, o professor, em geral, fala português. Então, você pode dizer, Oh, eu não entendo o que o professor explica em português. Como você explica isso? Tem muitas repetições. Repetição. 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 Quando nós repetimos as mesmas coisas novamente, isso começa a crescer. Especialmente com os estudantes jovens. Se os estudantes estão de idade da escola, ou de idade da escola, eles tendem a fazer as coisas mais rápido. Então, repetição é a melhor maneira. É como um filho. Sim. E para nós, quando você fala, é muito bom entender, porque você fala um pouco lentamente. Sim. Tem que ter muita paciência. Especialmente com os começadores. Se alguém está começando a aprender a ler a língua, você não quer uma professora, que vai entrar no primeiro dia e passar o livro todo em um dia. E ir muito rápido. Você tem que tomar tempo. Você tem que devolver atenção a cada estudante individual. Especialmente, aprender quais são as necessidades. Então, se eles precisam mais atenção sobre isso, ou mais atenção com a falar, ou com a ouvir, você tem que apontar exatamente o que é. E o tempo, nós queremos falar como você, mas é um acento diferente. você tem um acento. Talvez você seja fluente, mas você tem um acento. Então, nós não precisamos ter medo. Só falar, porque quando eu falo, você pode entender. Você pode entender. Você não precisa falar como um americano, ou como um brit, ou como um irisista. Assim, você consegue entender isso é o mais importante. Qual é o mais difícil que você pode ver como professora, ou com seus alunos? Como pronunciar, ou algo assim, para o inglês e ser fluente. Uma das coisas mais difíceis que eu diria é a pronunciar. pronunciar. pequenas coisas como TH. Esse é um problema que eu vi muito. Você sabe, pronunciar isso da forma correta. Ou palavras que têm E no final e não pronunciar o E. Essas são erros que eu vejo. Um último tip para os caras para terminar o vídeo. O que você diz para as pessoas que estão no Brasil agora assistindo o vídeo. Um bom tip para os caras que não falam inglês. Ok. Então, se você está apenas aprendendo inglês agora, você está apenas começando, você deve ouvir um podcast e você deve ouvir qualquer rádio ou televisão que você possa. Esse é um bom tip. Se você quiser, você pode ouvir o podcast do SEDA. É no SEDA online. Eu também estou. Então, essa é uma maneira boa para você melhorar o seu inglês ou para começar. Você pode aproveitar esse vídeo para poder treinar o seu listening. É verdade. E também dá uma passadinha no Spotify da SEDA, gente. Porque lá tem vários podcasts. Você pode escutar em inglês. E treinando aí o seu listening, como o Sean falou, é um bom caminho para você começar a praticar e escutar bastante, né amor? Isso. E a gente vai explicar, né? Como é que funciona o SEDA online. Tudo direitinho para você poder entender. Porque você, como aluno, você pode ter entrada free lá. É. Entrada no SEDA online free. Você pagou intercâmbio seis meses antes. Então, você já vai ter acesso ali seis meses antes para ir se preparando. E depois de um ano que você terminou o curso, você ainda pode continuar assistindo e tendo aulas ali no SEDA online que a gente vai explicar no próximo vídeo. A gente vai conversar com a Lídia, que já está esperando a gente ali. Oi, gente! Ela vai falar um pouquinho sobre o SEDA online. Então, se você quer ver esse vídeo, continua assistindo. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E clica em gostei para ajudar a gente na divulgação do canal. Fica muito. Obrigada por aceitar a nossa convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.